Uma equipe de engenheiros é composta por 5 engenheiros civis, 6 engenheiros mecânicos e 3 engenheiros de produção. Ó, ó, olha a palavrinha aqui, ó, equipe. Tá, tô sentindo o cheiro do mal aí, ó. É, vamos lá. Será formado o que, Renato? Opa, essa palavra que é, porra, orgasmática. Comissão, uma comissão, gente. Formada por 2 engenheiros civis, 2 civis, 2 mecânicos e 2 de produção. O número diferente de comissões, tem que berrar, essa palavrinha tem que berrar. Gente, vamos ver se vocês estão em dia aí, joga aí no Face e no YouTube. Problema que fala de comissões é qual assunto? Pra resolver o que nós temos que fazer, qual assunto que é, joga aí que quero ver se a galera tá em dia. Vamos ver. Opa, fui embora, ó. Combinação, a galera já mandou aqui, ó. Combinação, já mandaram aí? A galera tá ligada. Já tá malandreada, né? Então, nem troca ideia, né? Então, pessoal, o aluno, Renato, ele já tem que ter esse cheiro do mal, né? Já tem que sentir esse cheirinho. Sentir os comissão. Cheiro, combinação. Acabou. Vai direto. Comissão. Cheiro de combinação. Vambora. Vai direto. Vai direto. Comissões, turmas, equipe. Cheiro de combinação. Grupos, né? Grupos. Duplo, né? A ideia de grupos. A ideia de combinação. Não fica trocando ideia, não. Aí, Marcão, e Renato? Ó, a galera botou também no Facebook. A galera do Facebook tá show de bola também. Vamos que vamos. Tá sensacional. Tá tudo maravilhoso. Vamos lá. Vamos trocar aquela ideiazinha com eles? Antes, vamos aprender a fazer combinação aqui com o método MPP. Agora, joga no YouTube aí e no Facebook. Eu sei. Quem conhece o método MPP? Se você não conhece o método MPP de combinação, não tem problema. Fala, eu não sei e quero aprender. Tá aqui pra isso. Ah, Marcão. Ah, Marcão. Eu já vi esse método. Eu já faço de cabeça. Calma. Calma. A galera nova aqui que não conhece e a gente pensa sempre em vocês. Vamos que vamos. Não em quem já sabe. A gente pensa sempre no aluno que ainda tem aquela dificuldade que não sabe. Beleza? Vamos lá? Eu sei. Eu sei. E aí? Eu não sei. Eu não sei. Eu quero aprender. Deixa eu ir embora. Vamos embora, velho. Não conheço. Eu quero aprender. Vamos lá, então. Vamos meter bronca, Marcão. Pra quê? Eu botei aqui. O método MPP. Não, maluco. Caixa forte, né? Aspas. Ah, maravilha. Caixa forte. Sempre. Caixa forte. Caixa forte. Se eu fosse esse cara, eu tava ferrado. Vamos lá. Ó. Tá aqui até pra... Pra evidenciar, né, Renan? Exatamente. Aí fizemos hoje, a gente trocando uma ideia, né? A gente sempre... A gente acha que é mais que uma brincadeira, né? A gente conversa muito e a gente vai... E vai surgindo as coisas. Aí chegou o nome, né? A técnica do Abre. Do Abre. É a técnica do Abre. Eu já tá. Eu já tô. 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 Essa palavra, né, bem introduzida, né, aqui na tua cabeça, aqui, você tá... Pô, abre, abre. Pô, cara, tu vai entender. De boa, né? É exatamente isso. Técnica do Abre. Vamos lá. Vou colocar aqui dois exemploszinhos. Dois exemploszinhos pra gente quebrar. Vamos lá. Aí aqui tu quebra a questão do Abre. Vamos fechar. Então tá aqui, ó. Combinação de 10 pra 2. Comecei com 10 hoje. Tá com 10. São do Silvio. Tá aí do centro. A gente também sempre conversa com o Silvio. A gente vai fazer com o centro. Vamos lá. Combinação, porque vai ser diferente da questão também. A questão é... Combinação de 10 pra 2. Ó, técnica do Abre. O que consiste isso, né? Você sempre vai falar essa palavra. Do maior pro quê, Renato? Pro menor. E sempre o maior na frente, tá? Então vamos lá. Combinação de 10 pra 2. 10 abre quanto, Renato? 2. Aí você vai fazer no seu dedo. 10 abre 2. 2 o quê? É. 2 o quê, Renato? O que é esse de abrir 2? Você vai pegar o 10 e quem tá antes dele. Quem tá antes do 10? 9. Então, de novo. 10 abre 2. 10, 9. É o que fica em cima. Exatamente. Então, combinação de 10 pra 2. 10 abre 2. 2 o quê? Números, como o Renato falou. O maior decrescente. Do 10, 9. Começando no 10. Abre o 2. Divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Já vai direto. Aí vai rolar sempre um sambinho ali. Uma simplificação. Aí o Renato vai meter bronca ali. Aqui, ó. Vai embora. Fica 5. E aí, vou botar aqui pra ficar bonitinho pra você. 5 vezes 9, que dá 45. Então, a combinação de 10 pra 2 é 45. E o que que significa esse 45? Às vezes o cara acha esse valor numérico e ele não entende. Vamos lá. 45 significa o quê? Né? O que que isso representa pra gente? Pra você tirar uma onda. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com quantos? Com 10. Com 10. Exatamente. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 10? 45. Isso aí. Vamos pôr, Guilherme? Vamos lá. Combinação... O aluno já deve estar na mente dele. O inimigo tá assim... E se for 3? E se for 4? E se for... Calma. Combinação de 7 pra 3. Beleza? Como é que é? Fala aí. 7... Abre 3. Ó. Técnica do abre. 7, abre 3. No teu dedo, ó. Começando do 7, vem descendo. 7, 6, 5. Então, como é que fica? Combinação de 7 pra 3. 7 abre 3. 3 o quê? Números, como o Renato falou ali, ó. 7, 6, 5. Abriu 3, divide o quê, Renato? 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Acabou. Renato vai passar o cerol ali, ó. Olha pra cá. Acompanha aqui, filho. Ó. 3 vezes 2. Foi embora. 3 vezes 2 é 6. Vai embora com 6, né? E aí sobra o quê? 7 vezes 5, que dá 35. Aí vamos ver se você é aquele aluno que tá prestando atenção. O que que significa 35? Coloca aí no bate-papo pra gente. Vamos lá. Pra gente tomar uma água, respirar. Vou beber uma aguinha aqui. O que que significa esse 35? Coloca aí pra gente, pessoal. Vamos lá. Galera do Facebook também. Vamos lá. Vamos interagir aí. Manda aí. Manda aí. E aí, pessoal? O que que significa o 35? 35. Segue o fluxo, galera. O galera tá falando aí um monte de coisa. Tá falando um monte de coisa aí. Segue o fluxo. O fluxo, o cachimbo cai. Vamos lá. Tá emocionado. Eu entro na resposta. Já deu a resposta, galera que sabe. Então, vamos lá. 35, só pra complementar, significa o quê? Quantos grupos de 3 eu formo com 7? É isso? São 35. É isso. Beleza. Aí vamos lá. Você vai ter que fazer a combinação dos caras que são iguais. Por exemplo, civil com civil. Quantos civis você tem? Fala aí, marca o branco. 2. Quer escolher 2? Então, vai ficar a combinação de 5 pra 2. Vezes, porque tem o E. Lembre-se que o E é sempre multiplicação. Tá legal? É a regra do E. Apareceu o E, mete a multiplicação. Mete a multiplicação. Vezes. Quantos mecânicos eu tenho? 6. 6. Só que você quer 2. Combinação de 6 pra 2. Vezes. Quantos de produção eu tenho? 3, só que eu quero 2. Agora é só resolver. Vamos lá? Aí, pessoal. Vou até apagar aqui. O Marcão vai fazer ali no cantinho. As pontinhas. Pra gente colocar aí. Então, vamos lá. Combinação primeira, qual é? 5 pra 2. Como é que é? 5. Abre 2. Como é que fica? 5 vezes 4. Né? 5. Abre 2. Como é que é? 5 vezes 4. Abre o 2 e divide por 2. 2 vezes 1. Aí, o Renato vai meter aí a simplificação. 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Morreu. Beleza. Então, já achamos aí um pedacinho aqui. Vou botar aqui 10. Vezes. Combinação de 6 pra 2. 6 abre... 2. 2. Então, vamos lá. 2 o quê? Números, ó. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Eu simplifico. 6 com 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Beleza. Agora, vamos lá. 3 abre 2, né? 3 abre 2 já tem resultado direto, né? Exatamente. Dá 3, né? Sempre que for consecutivo, é o maior. Então, vai ficar 10 vezes 15 vezes 3, que dá 450. Gabarito, letra L. É de Helicóptero.